Tá legal, eu já comecei como Shin Sonic, só que o problema é, eu sou muito pequeno e eu sou muito fraco, eu não consigo derrotar nada com esse meu tamanho. Por isso, eu preciso dar um jeito de ficar mais forte e evoluir. E pra fazer isso, eu preciso devorar as coisas, os mobs. Só que assim, eu não consigo derrotar nada, porque olha o meu tamanho aqui, é muito pequeno mesmo. Pra você ter uma ideia, olha o tamanho do villager comparado ao meu tamanho, eu vou sair correndo daqui. Então, eu preciso de um bicho mais fraco, pra começar, eu tava pensando em comer um animal, procurar uma espécie de porquinho, alguma coisa assim. Porquinho. E a única ferramenta que eu tenho é essa daqui, ó, essas adagas aqui, que não são nada fortes também. Mas espera, espera que eu vou ficar mais forte, vou evoluir e vou virar um Shin Sonic tape muito forte. Olha, ali tem um animal, só que eu acho que ele é muito forte ali, né, ele é um tigre. Eu acho que é melhor não enfrentar ele não. Olha só, tem um passarinho aqui. Que legal, pode ser ele mesmo, eu acho que eu vou ter que devorar esse bicho. Problema é que tem vários dos amigos deles por aqui, eu tenho que tomar muito cuidado, pra ele não me ver. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Aí, 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 come, come, devora, 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 calma, calma aí. Fica paradinho, fica paradinho, rapaz, fica paradinho, fica paradinho. Ih, ai, cara, que difícil, velho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ih, 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 comi, devorei. Não, 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 mais um ainda. Deixa eu devorar, agora vai, agora vai, agora vai, vem cá, vem cá, vem cá, rapaz, vem cá, 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 vem cá. Ih, cara, eu tenho que prender ele em algum lugar aqui, ó, pra eu conseguir devorar ele, senão tá complicado aqui, ó, pera aí. Ele tá facilitando bastante pra eu devorar ele, né? Isso, ó, manter por aqui, ó, deixa eu devorar ele. Isso, isso, tô conseguindo, agora sim. Pronto, bem, é, é, eu fiquei maior, pelo menos. Deu uma crescida, isso é bom. Começamos a ganhar um pouco mais de força. Agora, eu devo ter a força pra pelo menos derrotar esse passarinho aqui, se eu quiser. É isso aí, ah, começamos agora. O duro, que é minha vida, ela ainda tem muito pouquinho vida aqui, é muito pouco. Ó um ovo aqui, eu vou comer esse ovo, pelo menos. Comi, já sei, eu quero ganhar um pouco mais de força, então acho que é melhor eu devorar esse piro. Eu, eu não sei, acho que ele vai acabar comigo, melhor não. Quer saber de uma coisa? Tem um mob, que ele é fraco, e eu consigo derrotar ele. É um villager. E aí sim, com uma, devorando um villager, eu vou ficar muito mais forte. Porque a energia humana deixa o Shin Sonic Tape mais forte. Mas pra isso, eu preciso aqui, ó, encurralar algum deles. E os outros não verem. Joia, beleza, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou ter que chamar a atenção de algum deles. É pior que tá todos reunidos aqui. Ah, tem um dentro da casa. Esse aqui é perfeito, beleza. Opa, tem um aqui, ó, que tá isolado. Opa, opa, tá tudo junto aqui, meu Deus do céu, que é isso? Isso, tem um villager aqui, ó, que ele tá indo em um lugar sozinho. Isso é perfeito. Tampei ele, tampei ele. Agora já era. Ô, villager, dá licença aqui, por favor. Agora sim. Ah, 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 vamos devorar esse bichão aqui, ó. Já era pra você, amigo, ó. Acabou pra você, cara. Comi. Ah, 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 agora sim. Nos tornamos um Shin Sonic muito mais forte com essa energia. Agora eu posso devorar quantos villagers eu quiser. Toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui. É isso aí. Vem cá, rapaziada. Vem cá, toma. Já era pra todos vocês. Agora é o seguinte. Eu posso devorar quantos desses humanos eu quiser. Mas eu vou demorar muito pra conseguir evoluir, pra ficar mais forte, super, super forte. Então, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é encontrar um mob mais forte com mais energia pra eu poder evoluir. Devorei mais um, é isso aí. E eu ganhei aqui, ó, essa luva agora. Esse negócio aqui, essa espécie de energia. Isso aqui é bacana, hein, cara. E o negócio aqui é o seguinte. Eu preciso agora encontrar um mob mais forte. No meu livro tem aqui um mob mais forte, que é um boss. É isso daí. Eu acho que eu vou ter que encontrar um boss pra derrotar ele, devorando ele. O problema, a minha vida não é uma das maiores ainda. E é bom eu levar um pouco de comida comigo, né? Senão eu tô lascado. Acabei de entrar numa caverna aqui e encontrei, por acaso, a vida desse monstro aqui. Isso daqui é um boss guerreiro muito forte. Se eu devorar ele, com certeza eu vou ficar muito mais forte. Então, esse é meu plano por enquanto. Pegar e devorar esse monstringo. A parada é, eu não posso deixar que ele me ataque. Se eu chegar perto dele, provavelmente ele vai querer me atacar. Então, eu vou chegar aqui e eu preciso devorar ele rápido. Rápido, antes que ele tente alguma coisa. Ai, que que que? Lascou, 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 lascou. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso? Pera, eu vou ter que dar um jeito de devorar ele à distância, antes de chegar perto dele. Calma, eu preciso aqui, ó. Chegar a um ponto que eu consigo devorar ele, sem ele me atacar. Não, não dá, não dá, cara. Ó, devora, 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 sai de perto. Devora, 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 sai de perto. Ai, meu Deus. Devora, 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 sai de perto. Devora, 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 sai de perto. Ai, ai, meu Deus do céu. Isso, isso, isso. Agora já era. Comi ele. Ah, agora sim. Olha só o meu tamanho. Devorei um boss aqui e fiquei muito, mas muito maior. Isso daqui sim, que é coisa da hora demais aqui. Eu tenho, ó, ó o meu tamanhão, cara. Meu Deus do céu, agora eu sou muito forte agora. E a minha vida, agora sim, minha vida tá boa agora. Vamos sair daqui agora. Com essa vida aqui agora, eu consigo enfrentar vários mobs. Nossa, eu tenho um poder diferente agora. Caraca, ó lá. Nossa, eu sou muito mais rápido agora. Nossa, eu tô muito rápido. Claro, né, eu sou o Sonic ainda, né. Eu posso ser o Shin, mas eu sou o Sonic ainda. E eu ganhei também essa espécie de, não sei, garra, né. Uma garra que me deixa mais forte ainda. Caraca. Se você encontrasse esse monstro aqui no seu Minecraft, o que você faria, hã? Provavelmente peidaria nas calças, né não? Eu peidaria, pelo menos. Tá legal. Agora, eu preciso encontrar um mob mais forte. Porque mesmo se eu devorasse outro boss, eu ia demorar muito também pra evoluir, pra ficar mais forte ainda, entendeu? Questão de meses. Então, eu preciso encontrar um mob mais forte, que pode ser o Kaiju Godzilla. Ou qualquer Kaiju. Mas o Kaiju Godzilla ia ser muito bom já. Olha quem tá em cima da casa. Godzilla, o gigante. Tá achando que é o Bambambam, né não? Pois bem, gente. Dessa vez aqui, é uma situação um pouco mais complicada. Porque eu não posso simplesmente chegar e devorar o bichão. Porque esse bicho, ele é muito forte. Ele é muito gigante. Então, eu vou ter que dar meio que uma amaciada na carne, digamos assim. Vou ter que atacar ele um pouco. Então, já manda pra lá. Toma aqui, rapaz. Eu sou a velocidade, amigo. Toma aqui. Beleza. Dá uns ataques nele aqui. Toma aqui. Eu não posso deixar ele me atacar muito. Ele tem muito mais força do que eu nesse meu estado atual. Mas, se eu devorar ele, eu vou ficar muito mais forte que ele. Porque... Ai, ai. É como se eu fosse uma versão mais forte do Godzilla depois. Toma aqui. É isso aí. É isso aí. Toma aqui. Mais um ataque. Beleza. Tá legal. Eu tenho que estar confiante o bastante pra conseguir atacar ele aqui e devorar ele. Toma, toma aqui. Manda ele, ó. Joga ele pra longe. Acho que eu... Ó, bati bastante. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre daqui, corre daqui, corre daqui que você tem vergonha. Tá legal, pessoal. Eu acho que nesse ponto eu já amassei bastante a carne. Agora, eu vou tentar devorar ele. Vem cá, você tem vergonha. Vem cá. Beleza, eu tô devorando aqui. Tô devorando. Ai, ai, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Ai, ele vai me derrotar de novo. Ih, derrotou de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada. Tá na hora. Devora, 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 devora. Eu não posso deixar. Pode me atacar à vontade. Eu preciso devorar você, cara. Ai, vem cá, vem cá, vem cá. Fica parado, fica parado, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Tá quase, tá quase, tá quase. Ah! Ah, 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 ah. Agora sim. Começou a ficar um pouco mais legal. E olha, nossa, olha a minha velocidade. Que isso, cara? Meu Deus do céu. Que isso? Tem um negócio aqui esquisito, mas tá bom. É, eu tô muito forte. Agora sim. A minha força. Nossa, eu faço terremoto. Uh, toma, toma, toma aqui, toma aqui. Ah, 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 ah. Agora sim, caraca. Eu consigo fazer vários terremotos pelo lugar. De tão grande que eu sou. Eu sou muito poderoso agora. Mas, 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 ainda não é o suficiente. Preciso ficar mais forte que isso. Aliás, é não que eu preciso. Eu quero ficar mais forte que isso. Porque pra eu dominar o planeta Terra, não basta ser um pouco fortinho. Eu tenho que ser o mais forte de todos. Nesse momento, eu acho que eu consigo até devorar aqui um prédio, por exemplo. Ó, ó. Nossa, eu devorei mais do que um prédio. Eu devorei, eu devorei o chão todo. Se eu quiser, eu posso pegar aqui, ó. Eu vou devorar esse, esse lugarzinho aqui, ó. Eu vou chegar aqui, ó. Devorei tudo. Mas, mas, não é o bastante. Eu preciso estar mais forte que isso. Pra poder dominar e devorar o planeta todo, se necessário. Com os meus poderes de Shinshonic. Como é que é? Como é que eu falei agora? Shinshonic? Nem eu entendi direito. Mas, o mob, líder, digamos assim, o superior do Minecraft, é o Ender Dragon. Ele tem a maior energia do Minecraft. Então, eu preciso chegar nele e devorar esse sem vergonha de um jeito ou de outro. Por enquanto, eu posso até devorar uma vila aqui, ó. Roup! Routu! Nossa! Routu! Nossa! Agora eu devoro tudo bem legal. Routu! Nossa! Fujam de mim, villagers. Opa! Sobrou uma casa aqui, ó. Routu! Rá, rá. Rá, mais uma, mais uma aqui, ó. Deixa eu... Toma! Routu! Toma! Rá, rá, rá. É isso aí, rapaziada. Agora, vamos encontrar o do Dragon. Estamos aqui no fim agora. Agora sim, tô aqui nesse lugar. Pronto pra acabar com o Ender Dragon. É, rapaz. E a minha vida tá maluca aqui embaixo, hein? Mas tá bom. Se eu quiser, eu posso soltar aqui, ó, os poderes. Consegui descobrir que eu tenho poder de água aqui. Eu não sei como que eu tenho esse poder de água. Até agora, eu realmente não entendi. Mas, tá ótimo pra mim. Tá ótimo isso aqui. Vem cá. Vem cá, do Dragon. Você vai levar um terremoto na cara, rapaz. Se eu quiser, na verdade, eu poderia acabar com o Ender Dragon aqui, ó. Toma! Nossa, um tapa meu já tira quase muita vida dele, velho. Um tapa meu já tira... Nossa, um tapa meu já quebra muita vida dele. Isso que eu nem soltei aqui, ó. Os meus jutsus de Naruto, que eu não sei como é que eu tenho aqui, ó. ROU! Olha lá, olha lá, olha lá. Toma! Eu vou explodir. Toma! Vou quebrar esses totens dele aqui, ó. Pra ele não ficar nesses totens bobalhão aqui. Vou jogar um jutsu d'água ali, ó. Toma! Explodi ali, ó, o totem dele. Mais um totem dele. Cara, eu vou quebrar tudo aqui. Quebrei tudo, acabei com os totens deles aqui em pouco tempo. Agora! Ender Dragon, vem cá, rapaz, que eu quero devorar você, cara. Quero devorar você. Senta aqui, ó. Vem cá, se tu é dragão, rapaz. Se você é dragão, vem pra cá. Senta aqui, ó. Senta no teu trono, rapaz. Senta no teu trono. Vamos ver se tu tem coragem. Aqui, ó. Já tô devorando você no céu, cara. Tô devorando ele no céu. Vem cá. Vem cá. Você não é dragão, não, rapaz. Vem cá, rapaz. Nossa, os meus tapas aqui vão acabar com ele assim, cara. Eu vou acabar contigo no tapa sem querer, hein. Ó, eu vou ficar longe do totem aqui, ó. Pra ele sentir mais a vontade, né. Ó, tô mordendo ele aqui do ar. Tô mordendo o ar aqui. Tô mordendo o ar. Cara, ele não quer mesmo aqui, ó. Chegar perto de mim. Ele sabe do meu perigo. Ele sabe que eu sou maluco. Mas vou deixar. Vou deixar ele mais à vontade ali, ó. Aqui, ó. Vou devorar ele um pouquinho no ar aqui. Quer saber de uma coisa? Rapaz, se você não quer vir aqui, tudo bem. Eu vou até você, então. Eu vou até ele, não tem problema. Não tem problema, cara. Eu vou até você, cara. Desceu. Já era pra ele. Já era pra ele, amigão. Já era pra você, cara. Agora que eu vou te devorar mesmo. Adeus! Ender Dragon! Ai, não, 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 não. Ah, escapou da minha devorada, cara. Agora já era. Agora já foi, agora já foi. Ai, que delícia! Agora eu vou devorar o Ender Dragon inteiro. Ai, não, 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 não. Cara, que isso? Por pouco. Já era. Vamos devorar, vamos devorar ele, vamos devorar ele. Vamos lá. Agora sim, agora sim. Não, não, cara, não. Agora vai, agora vai, agora vai. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem o que fazer. Cara, eu acho que eu vou ter que acabar com ele pra poder devorar ele. É isso que eu vou ter que fazer. Vou esperar ele descer aqui de novo agora, ó. Agora vai, agora vai. Beleza, chegou aqui, chegou aqui. Vamos acabar com ele aqui, ó. Vai acabar com ele esse daqui, ó. Acabamos, acabamos com ele, né? Ah, 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 ah. Pera, isso aqui é coração dele? Eu vou devorar isso aqui então também. Beleza, jóia? Agora a brincadeira ficou legal. Agora sim. Agora eu tô gostando desse negócio aqui. Ah, sim. Deixa eu ver o que o meu poder de comer faz agora. Vamos ver. Devorada! Vai, travou. Uh! Ah, 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 ah. Eu posso simplesmente devorar. Eita, nós! Cara, eu fui... Nossa, eu tô... Nossa, eu fui pra muito. Eu caí muito aqui no Void, sem querer. Tá, mas ó, eu consigo devorar isso aqui tudo. O meu objetivo é acabar com esse Sonic Pilatra. Mas, infelizmente, ainda sou apenas um Shin Shadow Sonic Tape. Que nome comprido? Só me chama de Shin... Shin Shadow. Pronto, Shin Shadow. E eu quero ficar tão forte, tão gigante, tão poderoso, que eu esmagarei esse Sonic sem vergonha. Ele fica achando que é o Bam Bam Bam, que é o bonitão, que é o fortão. Mas eu tenho um potencial pra ficar ainda mais forte que ele. Mas pra isso, eu preciso devorar o máximo de humanos e tudo mais. Porém, eu não sei se vou... Eita, ele tá me vendo, ele tá me vendo. Me esconde, me esconde, meu Deus, só me esconde. Se ele me pegar aqui, ele vai querer acabar comigo. Como você pode ver, o meu tamanho não consegue nem devorar aqui, por exemplo, esse tourinho. Ai, meu Deus, ele quer acabar comigo também. Então, eu preciso começar com umas coisas menores pra poder evoluir. No caso, pode começar com uma formiga. Então, cinco formigas. Se eu conseguir, eu consigo, pelo menos, melhorar a minha força e o meu tamanho. Tá, mas eu preciso... Opa, uma formiguinha. Tá aqui, formiguinha, eu preciso de você. E o meu único poder que eu tenho é, basicamente, assaltar vento por enquanto. É porque a força não tem muito, não. Mas eu consigo devorar, eu vou devorar esse bicho aqui, ó. Aê, tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo. Ai, meu Deus, que difícil. Não, 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 foge de mim, não, foge de mim, não. Isso, isso, isso. Vou devorar, vou devorar, vou devorar. Ai, não. Ai, eu vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Caramba, eu não consigo devorar uma formiga. Pronto, agora ela não sai daqui. Isso, 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 isso. Pô, 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 pô. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Comi uma. Meu Deus do céu, você viu como é que foi difícil? Só uma. Isso, 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 pô, pô, pô. Devorei mais uma. Isso, vou devorar mais uma. Isso, evolui. Opa, minha espada também evoluiu. Isso é ótimo. Deixa eu ver se meus poderes evoluíram também. Caraca, eu consigo devorar agora o chão inteiro. Isso é um bom sinal. Eu tenho poder ainda de assoprar. Ah, fica bem forte. E eu tô bem mais rápido. Só que agora eu também consigo ter outros poderes. Como, por exemplo, eu consigo voar aqui. Exatamente. Eu consigo correr no ar. É, rapaz. Será que esse cara, esse tal de Sonic Tapes consegue? Eu duvido. Eu duvido. E agora eu tenho a força pra fazer muita coisa agora. Sonic Tapes, Sonic Tapes, me espere. Eu, o Shadow Tapes, vai voltar. Bem, agora eu preciso ver de atacar outros mobs. No caso, eu preciso tentar devorar três villagers. E se eu conseguir devorar três villagers, eu fico mais forte. Apesar que os meus poderes aqui, ó, já ficaram um pouco mais fortes. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, ó, com os meus poderes agora. Deixa eu ver isso aqui, ó. O que isso aqui faz? Toma! Nossa! É um ventão! Caraca, isso aqui é legal, hein? E eu tô querendo muito desenvolver o poder de teleportar. Exatamente. Eu consigo desenvolver o poder de teleportar. Porém, pra isso, eu preciso ficar mais forte. E também, claro, eu preciso de muito mais força pra derrotar o Sonic Tapes. Arralar um villager. Tá legal. Eu tenho que derrotar três. Derrotar não, né? Eu tenho que devorar três villagers. Eu vou aproveitar meu poder de devorar o chão. E devorar o chão pra enterrar esse bichão. Ah! Ele ficou na água! Isso é perfeito! Agora sim! Eu vou devorar esse villager cabeçudo agora! Agora sim! Ele tá preso aqui, ó. Não consegue sair de jeito nenhum. Que beleza! Que beleza, villagerzinho! A janta aqui, ó, vai ser servida com esse villager. É esse villager que é a minha janta aqui. Cabei com um. Beleza! Um foi devorado! Arrm, que delícia! Mais um aqui. Ótimo! Vem cá! Eu vou te enterrar! Toma, toma aqui, mordida! Isso! Tá, eu não consigo fazer muito estrago ainda. Mas esperem e vejam aqui, né? Próxima evolução, acho que eu já vou ter uma força suficiente. É, é, é. Vou devorar tudo! Tchau, tchau, villagerzinho! Muito obrigado aqui, ó, pelo rango. Ah, que delícia! Eu sinto que eu tô muito mais forte. Vou testar aqui os meus poderes nesse villager aqui. Três, dois, um e... Teste! Nossa! Rapaz do céu! Mandei eles lá pra China! Eu não sei onde que eles vão parar, não. Pera aí, mais uma vez aqui, ó. Chupa! Não, não, não. Depois eu faço de novo. Eu não tenho tanta energia pra poder soltar várias vezes o poder. Ah, villagerzinho, villagerzinho. Que coisa, né? Você aqui, ó, teve azar, rapaz, de esbarrar com Sonic Cuxi Shadow Tapes, aliás. Quase que eu falei errado, hein? Agora, é só tranquilamente aqui, ó. Agora que eu prendi ele, ele não pode mais tentar fugir de mim. Ai, devorei ele. Ai, ó, minha espada ficou de diamante agora. E eu sinto que eu estou bem mais poderoso. Deixa eu ver se tem o poder de teleportar, pelo menos. Ó, já tem o poder de teleportar! Isso é bom! Ó lá, eu consigo teleportar à vontade agora. Yo! Ha, ha, toma! Toma aqui! É, é... Eu estou no meu estágio 3, digamos assim. Ou 2, na verdade, né? Porque o primeiro estágio que eu tava tava muito fraco, muito fraco. Deixa eu ver o poder que eu tenho agora. Deixa eu... Nó! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Agora eu tô gostando! E esse poder do teletransporte vai ser muito útil pra eu poder ir pra onde eu quiser e ter mais velocidade do que o Sonic Tapes. Pra eu conseguir derrotar ele, claro. Deixa eu testar a minha força aqui nesse villager. Villagerzinho! Adeus! Nossa! Mandei pra longe. Adeus! Vou tentar acertar o meu poder aqui, ó, e ver o que acontece com o villager se ele for acertado pelo meu poder de vento. Toma! Aqui! Mandei! Nossa! Caraca! Perdi ele! Perdi ele! Mandei ele lá pra... Eu não sei pra onde aqui. Ele foi pra essa direção. Cadê ele? É... Ah! Não acredito! Minha mentira! Caraca! Olha só! Ele tava ali! E ele foi parar... Deixa eu teleportar pra lá. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Isso! Cheguei! Mentira! Que ele chegou até aqui! Pra você ter uma ideia. E eu nem tô na última forma minha. Falta muito ainda. Falta mais duas evoluções pra eu chegar na minha última forma. E aí sim! E aí sim! Eu vou poder derrotar aquele Sonic Tap! Não vou nem chamar de tape! Vou chamar de taps! É o tapzinho! 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 Tapo Air! Vou chamar ele Tapo Airzinho! Sonic Tapo Air! É isso que eu vou chamar ele! Tá! Mas a próxima coisa que você tem que fazer é primeiro devorar uma vila inteira e devorar um boss! Legal! 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 Deixa eu ver meu poder de devoração. Quanto que já tá! Oh! Ha! 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 Tem que devorar esse lugar todo. O problema é que tem essas pedras aqui, mas tem que devorar uma vila toda, né? É a missão! Então não tem problema não. Toma! Ha! Toma! Ha! Toma! Toma aqui! É isso aí! Ha! Tum! Nossa! Que que é isso? Caraca! Esse poder de voo aqui é muito útil! Nossa! Devorei uma casa inteira aqui e um tapa só! E aí rapaz? Como é que você tá? Já era pra você? Toma! Ha! 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 Peiro divino! E aqui... Oh! Fechou! Devorei a vila toda! Comei esse village aqui também! Aê! Ótimo! E agora tá falando que eu preciso devorar um boss também! Então a vila inteira e mais um boss! Não tem problema! Eu vou localizar um boss! Gente, claramente eu ainda não tenho chance contra esse sem vergonha Sonic Tapes aqui, né? Mas... Opa! 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 Quase me viu aqui! Porque ele é gigante! Olha o tamanho dele aqui! Pra eu derrotar ele vai ser muito complicado! Eu vou precisar de mais força do que isso daqui! Que nem eu disse pra vocês! Eu ainda tenho que fazer duas missões! E aí depois disso eu consigo vir derrotar ele com mais tranquilidade! Porque eu também não quero ser devorado por ele, né? Pelo amor de Deus! Vou mostrar pra ele que eu sou mais rápido que ele! Olha só! Tá falando aqui que tem um tal de boss temporário perto dos Sonic Tapes aqui! Bem, se eu encontrar esse boss temporário vai ser ótimo pra mim! Deixa eu ver aqui ó! Sai fora! Sai fora seus bichos! Cadê o boss? Cadê o boss? Eu vou devorar esse lugar aqui ó! Eu vou devorar! Me mostre o boss! Será que ele tá aqui em cima? Deixa eu dar uma olhadinha... Ahn... Não, 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 não! Provavelmente ele tá lá embaixo então! Se ele não tá aqui em cima tá lá embaixo! Achei! Só pode ser esse! Só... Quer dizer, eu acho que é esse né? Vamos ver! É esse mesmo! É esse mesmo aqui! Beleza, beleza, beleza! Eu vou fazer o seguinte... Pelo visto nenhum deles consegue me acertar aqui! Ou consegue? Bem, eu vou afastar todos eles aqui! Sai de perto! X para aqui! Cadê o cara? Eu não tô conseguindo achar ele mais, meu Deus! Vou mandar todos eles pra lava aqui ó! Pra levar um dano! Ali! Esse aqui é o boss! Esse aqui é o boss! Tá na lava, tá na lava! É isso que eu vou fazer! Vou devorar ele aqui ó! Voando! Aproveitar com o meu poder de voo né? Isso, 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 isso! Boa, boa, boa! Devora, devora! Tá na lava, tá na lava! Dá pra fazer, dá pra fazer! Dá pra fazer! Ai, ai! Eu não consigo! Ele não pode morrer, ele não pode morrer! Você tem que viver cara! Você tem que viver! É! Isso, isso, isso! Olha só o meu tamanho! Agora... Ai, sai fora daqui seus bichos! Sai fora! Sai fora! Sem vergonha! Sai fora! X-pem daqui! Toma! Toma! Agora... Eu vou sair aqui, é melhor meter o pé daqui que é mais fácil! Olha só! O meu tamanho já é enorme! Eu já sou gigante! Porém, eu não sei cara! Eu sinto que eu não tenho a força suficiente ainda pra acabar com aquele ouriço gigante azul! Olha só, eu posso a pé dele só pra vocês verem! Olha isso! Corre, 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 corre! Quase que eu fui pego! Eu ainda não sou grande o suficiente! Eu acho que eu preciso ficar mais forte! Eu sei que parece loucura, parece... Ô Nitro, você tá ficando doido cara! Você tá ficando maluco da cabeça! Mas... Essa é a verdade! Eu acho que eu preciso ficar ainda mais forte pra poder ter a força suficiente pra derrotar ele! Então... Bem, eu tenho que fazer outra missão! A minha espada ficou mais forte e meus poderes... Imagino que... Ô! Eu faço um tornado agora! Isso é impressionante já! Sai fora! Vamos ver o que eu consigo fazer agora! Bro! Nossa! Caraca! Eu soltei um jato de ar quente aqui e acabou com esse boi! Bem, a minha próxima missão é... Uma cidade inteira! Legal! 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 Mas pra isso, eu tenho que buscar uma cidade! Hum... É isso aí! Acabei de localizar uma cidade! Dá uma olhada só! Essa cidade aqui é grande o suficiente pra eu conseguir evoluir! E isso é perfeito! Vamos ver aqui a minha devoração como está! Uma mordida! Agora sim eu tenho o poder de devorar uma cidade toda! É só eu utilizar meus poderes! A minha devoração! Isso! Caraca! Quantos humanos eu estou devorando aqui! Devora! Isso! Boa! Isso! A cidade já foi metade destruída! É isso aí! Uou! Beleza! Devora! O que é isso aqui? Cara! Uma esmeralda do caos! Caraca! É ela mesmo que eu vou devorar! Isso! Cara! Eu já estou sentindo que a minha força está muito maior! Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui! Vamos ver! Nossa! Caraca! Eu consegui aumentar a minha velocidade! Graças a esmeralda do caos! Isso é perfeito! Velocidade e força é o que eu vou precisar pra poder acabar com o Sonic Tapes! E mais uma bocadinha só aqui! E mais uma! Tá! Olha o meu tamanho! Vamos ver a minha mordida só de brincadeirinha só aqui! Vamos ver! Nossa! Ah! Legal, hein, cara! Eu estou gostando desse... Nossa! O meu tamanho! Olha o meu tamanho! E fora que eu consigo aqui aumentar a minha força ainda mais! Nossa! Minha velocidade e força! Tudo! E está muito maior! Está tudo muito poderoso! Deixa eu ver o meu poder que eu tenho aqui! Caraca! Olha o ventão que eu consigo soltar! Sonic Tapes! Me espere, rapaz! Que eu vou detonar contigo! Olha só quem está ali! O Little Sonic Tapes! Não é mesmo? Vamos começar! Sonic Tapes! Toma! Row! Jogar o meu ciclone em você, rapaz! Toma aqui! Toma aqui! Toma! Caraca! Ele é forte! Ele é pancada! Não dá pra falar que não é, não! Ele é forte! Mas agora eu estou muito mais forte que você! Toma! Row! Toma aqui! Meio itado! Está de brincadeira com a minha cara? Eu sou muito mais forte que esse pilantra! A batalha foi encerrada em questão de segundos! Eu sou o Shin Tails! E o meu objetivo é ajudar o mestre Shin Sonic Tapes a dominar o Budo! Porém, eu sou muito fraco! Observe isso aqui! Eu sou muito pequeno! Eu consigo mal acabar com o Villager, por exemplo! Aqui, eu não consigo nem levantar um Villager! Olha isso aqui! Aqui, ó! Eu não consigo voar com ele de tão fraco que eu sou! Por isso, hoje, eu preciso comer para evoluir e ficar mais forte até mesmo virar o Shin Tails do mais alto escalão! Superando até quase o meu mestre! Sonic Tapes! Um salve para o Sonic Tapes! Mas antes de evoluir, eu preciso mostrar meus poderes para vocês! Para vocês entenderem a minha força! Primeiramente, eu tenho o poder de soltar aqui um vento pelas minhas... Aqui, ó! Beleza! Pelo meu rabo aqui, entendeu? Eu giro meu rabo muito forte! Mandei para lá! E eu também tenho o poder que esse daqui, no caso, é o meu mais forte poder! Onde eu solto jatos de ar! Olha só isso aqui! Toma a jatada de ar! É o meu poder mais forte, mas não acaba nem com o Villager, para você ter uma ideia! Aí, ó! Tive que usar duas vezes nele para isso funcionar! E eu também consigo ficar um pouco mais forte aqui, ó! E mais rápido com o meu vento que eu solto! Então, é! Eu preciso evoluir urgentemente! E para isso, eu preciso devorar esses bichos aqui! De cara, eu preciso derrotar um peixe ET e três blazes de gelo? Onde que eu arranjo isso, cara? Bem, um peixe deve ser na água, né? Vamos procurar aqui! Agora, três blazes de gelo, não faço a mínima ideia! Olham sem vergonha, peixe ET avistado! É ele mesmo que a gente vai ter que pegar, rapaziada! Eu vou ter que devorar ele, mas para isso, eu preciso aqui, ó! Mostrar para ele quem é que manda! Vem cá, seu peixezinho! Vem cá, rapaz! Você vai levar um tapa na cara, hein, rapaz! Cola aqui! Eita! Será que ele é desses piratas aqui? Bem, por enquanto eu não tenho a força para derrotar eles, não! Eu vou mostrar para o Sonic Tapes que eu sou forte! Eu vou mostrar para ele! Tive uma ideia que eu vou fazer aqui, ó! Vou fazer um clone, meu! Esqueci do meu poder aqui de clone! Eu consigo fazer um clone! Ai, cansei, meu Deus do céu! Eu consigo clonar, mas... Ai, meu Deus! Quase que eu desmaiei aqui agora! Vem cá, vem cá, seu peixuno! Seu peixuno! Vem cá! Não foge, não, rapaz! Não foge, não! Já sei o que eu vou fazer! Vou mandar ele! Aqui, ó! Ai, ele está me atacando! Eu preciso levar ele! Já sei, já sei o que eu vou fazer ainda mais! Vou mandar ele lá longe com o meu poder! Isso! Finalmente, meu poder já serviu para alguma coisa! Na verdade, eu não estou conseguindo, não! Vou ter que levar ele desse jeito mesmo aqui, ó! Ai, ai, ai! Caralho, tem uma linha força que sente para levar esse bicho aqui! Ele é muito pesado! Meu Deus do céu! Mas está dando, mas está dando! Mas está indo! Aqui, ó! Vou mandar esse bicho aqui, ó! Para uma caverna! É isso que eu vou fazer! Vem cá, seu bichão! Isso! Consegui, consegui! Perfeito! Aqui vai ser mais fácil devorar esse bicho! Vem cá, vem cá, bichinho! Vem cá, vem cá! Foge não! Foge não, rapaz! Foge não! Está quase, está quase, rapaziada! Está quase! Isso, 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 isso! Vamos devorar, vamos devorar! Não foge não! Ele está fugindo para a água, sem vergonha! Não vai fugir para a água, não! Isso, isso! Bando ele para lá! Não, 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 não! Ele quer ir para a água! Ele quer ir para a água! Espera aí! Espera aí, espera aí! Vou devorar, vou devorar! Vem cá! E se eu ficar em cima dele? Será que eu consigo devorar ele assim? Ele está tirando toda a minha vida, sem vergonha! Vem cá! Deve faltar pouco para eu conseguir fazer isso! Isso, 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 isso! Isso! Ele está encurralado, ele está encurralado! Cada vez mais encurralado, bichão, tá? Já era para você! Come! Caraca! Que bom! Consegui devorar ele! Ótimo! Minha vida recuperou um pouco também! É, eu não estou sentindo uma força gigante vindo de mim por enquanto, né? Está meio fraquinho ainda aqui! Mas eu acho que é questão de tempo! Ó, eu consegui soltar mais poderes, pelo menos! Mas eu acho que é questão de tempo até eu conseguir ficar mais forte ainda! Porque eu preciso também derrotar três Blazes de gelo! E aí sim, eu vou poder evoluir e ficar um Sheetales Tapes mais poderoso ainda! Mestre Sonic Tapes! Vai se orgulhar de mim! Olha o que eu acabei de encontrar! Um esquadrão de Blazes de gelo! É eles mesmo que eu preciso! Tá legal! Mas eu preciso só de três, só! Então eu posso acabar com dois! Então nesse caso, eu vou pegar e vou atacar alguns deles para não ficar muito no meu caminho! Toma aqui! Toma aqui! Isso, isso, isso! Boa! Acabei com um! Acabei com dois! Tá legal! Eu vou deixar quatro aqui, ó! Tem cinco, na verdade! Vou acabar com mais um, então! Toma aqui! Jatada de vento! É isso aí! Para pelo menos ter uma reserva caso aconteça algum acidente aqui, né? Acabe com um deles sem querer! Beleza! Olha, esse aqui está parado! Esse aqui está parado! Boa, boa, boa! Vou devorar ele! Vou devorar ele! Vou devorar ele! Meu Deus, tá quase, tá quase, tá quase! Ai, vai! Vem cá, vem cá, vem cá! Oh! Um! Um, beleza! Já devorei um! O problema é que eles estão me deixando congelado aqui toda hora! Vem cá, amiguinho! Vem cá! Ah lá! O bom é que quando eu começo a morder eles, eles ficam parados! Então eu consigo devorar eles mais tranquilamente aqui, ó! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Tá quase, tá quase, tá quase! Fica parado! Fica parado, amigual! Fica parado aqui! Por sorte eu consigo voar! Devorei mais um! Caraca! Ah, é o mais fácil de tudo isso daqui! Quer saber de uma coisa? Eu vou acabar aqui com esse daqui, ó! Tá tudo certo aqui, ó! Tá tudo certo acabar com esse daqui! Ótimo! Beleza! Cuidado! Ai, meu Deus do céu! Eu ataquei sem querer! Ah, não, cara! Faltava só mais um blaze de gelo pra evoluir! Ah, não! Ah, não! Não, 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 não! Pera aí, pera aí! Eu tenho que tomar muito cuidado por aqui! Cara, que pau que é aquele? Eita, nós! Caraca! Pera aí, nasceu um blaze de gelo! Só que nasceu vários magos em volta também! Meu Deus do céu! E eu não quero acabar com... Ah, meu Deus! Eles estão... Pera aí, pera aí! Não pode acabar com esse blaze, não! Esse blaze aqui é meu! Esse blaze de gelo! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu vou ter que devorar ele! Vem cá, vem cá! Fica parado! Fica paradinho! Sai daqui, não! Sai daqui, não, cara! Sai daqui, não! Não, não, não! Isso, isso! Ele ficou parado! Ele ficou parado! Vem cá! Vem cá! Eu vou ter que acabar com os magos primeiro! Não vai estar dando! Sem vergonha! Você para de acabar com esse meu... Com o blaze! Com esses magos pilantra aqui! Boa, 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 boa! Falta mais um, falta mais um! Mago sem vergonha! Cara, você está me cansando, hein? Cara, você está me cansando, hein? Você está me cansando! Ó! Joguei ele lá longe! Falta mais ele! Consegui! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Calma lá, calma lá, blaze! Calma lá, não faz nada, não, cara! Fica parado, fica parado aqui! Fica parado, não fica... Não sai muito pra longe, não, cara! Sai muito pra longe, não! Isso, 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 isso! Eu sou um... Ah! Evoluímos! Caraca, minha vida aumentou demais! E agora? Eu sou muito maior! Olha isso daqui! Ah! Agora o Sonic Tapes vai ter que me respeitar! Ele vai falar assim, ó! Ô, Tails! Tu está muito poderoso! Mas isso aqui, ó! Não é nem a forma máxima que eu quero! Eu vou alcançar uma forma ainda mais poderosa! Vocês vão ver, vocês vão ver? Eu estou falando para vocês! Mas, espera aí! Vamos ver aqui os meus poderes, se eu ganho alguma coisa! Tem esse negócio aqui também? Deixa eu ver o que isso aqui faz aqui, ó! Tchum! Ué! Caraca, eu sou uma deblina! Tá, isso é legal! Bacana! Tá, eu acho que eu ganhei mais alguma coisa! O que isso aqui eu ganhei aqui, ó? Eu ganhei mais um poder! Que eu posso carregar ele! Deixa eu ver a força dele! 3, 2, 1 e... Tum! Caraca! Nossa, eu solto um ventão! Tá, eu tenho que testar isso aqui em alguém, né? Eu tenho que testar! Não pode deixar assim, barato assim as coisas, né? Se não... Deixa eu ver aqui, ó! Aqui tem alguma coisa! Ah, tem um mago aqui, ó! Tem um maguinho aqui, ó! Beleza! Vou testar esse poder nele aqui agora! Vamos ver! 3, 2, 1 e... Toma! Que isso, cara! Meu Deus, espera aí! Eu soltei o vento pra cá e eu nem sei até onde que ele foi! Pera aí, pera aí! Vamos ver, vamos ver! Eu tô aqui, ó! Pera aí, não acredito! Cara, onde que ele tá? Onde que eu mandei esse mago aqui? Meu Deus, eu não tô vendo nem mais a... Meu Deus do céu! Eu mandei ele tão longe! Tão longe! Tão longe! Que não tem nem mais onde alcançar ele! Olha, eu não sei! Acho que eu mandei até onde o limite dá pra levar! Talvez uma hora você vai estar jogando Minecraft e vai encontrar aquele mob lá! Aquele mago! Vou soltar mais uma vez aqui! 3, 2, 1 e... Toma! Nossa! Caraca, eu mandei ele lá pra cima! Eles bateram e ele caiu! Nossa, foi lá pra cima! E esse poder aqui? O que é isso aqui? Vamos ver se é bom mesmo! 3, 2, 1 e... Toma! Nossa! Caraca, é uma névoa corrosiva! Legal, legal! Nossa, acabou com todos! Ataque! Colado! Toma! Caraca, essa névoa aqui é poderosa, hein? Acabou com todos esses mobs aqui! Tô me sentindo forte! Tô me achando aqui! Vou ser sincero pra vocês! O próximo mob que eu preciso devorar é um zumbi mutante! E aí, se eu conseguir devorar ele, eu vou ficar muito mais forte! Ah! Tá me atacando, é! Vem cá, ô! Sem vergonha! Quer saber de uma coisa? Tô... Ah! Você tá querendo me acabar comigo assim, ô, bobalhão! Toma aqui, ó! Caraca, mas esse cara que é insistente, hein? Esse cara que é insistente! Então toma, então! Já era pra você, rapaz! Valeu, falou! Tá achando muito, hein, rapaz! Acabamos com o sem vergonha! Bem... O que é isso aqui? Calma aí, calma aí, calma aí! Sai fora, sem vergonha! Esses caras aqui tem um mutante zumbi ali, a impressão minha! Cara, é isso mesmo! Sai fora, bobalhões! Cara, é um zumbizão! E ele tá aqui na minha frente! Nesse caso, eu preciso aproveitar essa oportunidade! E aí, tá na jaula com ele! E tenta devorar ele assim mesmo! Ele me atacando! Vamos ver quem é mais... Pera, pera, pera! Tinha uma ideia, tinha uma ideia! Ai, meu Deus! Por que eu não fiz isso antes? Tivem até pensado melhor! Tá, eu fiz aqui um clone meu! Fazer ele atacar... Isso! Caraca, eu consigo fazer dois clones agora que eu percebi! Isso é ótimo! Certo, agora eu vou me aproveitar aqui dos meus clones! Enquanto ele tá atacando os clones! Pra devorar esse sem vergonha sem ele perceber! E ele não sabe qual sou eu, qual é o meu clone! Vem cá, zumbizão! Adeus! Cara, diz adeus! Eita aí, eu achei que ele ia acabar comigo agora, hein? Tchau, tchau, zumbizão! Transforme... Em um ser mais superior! Que isso, cara? Que que é isso? Cara, tá dentro de mim agora, meu Deus! Tá complicado a situação aqui, hein? Olha só o que me aconteceu! Eu simplesmente sou um... Um Sheen Tapestale! Sei lá, muito complicado isso aqui! Eu sinto que a minha evolução ficou muito mais forte! E agora eu consigo até fazer uma coisa nova e diferente! No caso, é isso daqui! Deixa eu ver esse meu poder novo! Contra essa vila! Toma! Aqui, ó! Cubo de vento! Toma aqui! Nossa! Que isso? Caraca! Nossa! Eu destruí a vila toda! Que isso? E calma lá, que eu nem tô na minha forma mais forte, hein? Deixa eu soltar meu poder nesse aqui, ó! Toma! Nossa! Legal, legal, legal! Acabei com isso daqui! E eu também tenho um outro poder, que é esse daqui! Laser bolado! Toma! Nossa! Meu Deus! Eita nóis! Ele até laga tudo! Teste do laser! Laser bolado! Nossa! Olha isso! Tudo isso com os poderes do vento! Tá legal! Pra eu poder ficar mais forte, ficar na minha forma mais poderosa de todas, eu preciso de duas coisas! Devorar uma rainha do deserto e comer uma esmeralda do caos! O problema é, a esmeralda do caos é praticamente impossível de eu encontrar... Ah! Que isso, cara? Uma esmeralda do caos? Que... Que isso? Oste! Calma aí, tem um guardião da esmeralda do caos, aparentemente! Fica tranquilo! Calma, cara! Eu não vou fazer nada, não! Eu só quero te atacar, acabar contigo e pegar a esmeralda do caos pra mim! É simplesmente isso! Tá bom? Malão com açúcar! É... Você é um péssimo guardião, sabia? Peguei a esmeralda do caos? E agora? Como é que fica? Mas eu vou acabar contigo, sim! Eu vou acabar contigo, eu faço questão! Quer saber de uma coisa? Cubo! Opa! Não, esse aqui é um poder que eu não queria soltar, não! Eu queria soltar outro! Ah, não! Foi esse mesmo! Eu vou colocar você dentro do meu cubo poderoso! Toma ali! Toma aqui! Bobalhão! Leva! O bicho não desviou do meu poder, cara! O bicho não desviou do meu poder! Quer saber de uma coisa? Cansei de tu, então! Cansei de tu! Eu vou mostrar pra você o poder do meu vento! Toma aqui! Vem cá! Oxi! Tem mais um aqui, ó! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Toma aqui, toma aqui! Que estranho, cara! O osso dele caiu no chão e agora tá aqui do nada! O que tá acontecendo? Não tô entendendo! Vento! Vem cá! Corrosivo! Toma aqui! Esqueletão! Muito obrigado por tudo! E os zumbis estão de brincadeira com a minha cara, né, cara? Quer saber de uma coisa, ó? Vocês estão pedindo também! Toma! Cubo! Eu acabei comigo mesmo! Bem, a esmeralda do caos foi a dequerida com sucesso! Deixa eu devorar aqui, ó! Beleza! Ah, já tô assistindo um pouco mais forte! Mas, aparentemente, pra evoluir melhor ainda, eu preciso devorar também uma rainha do deserto! E bem, não tem melhor lugar do que encontrar uma rainha do deserto no deserto, não é mesmo? É só... Não acredito! Não acredito! Ela tá ali mesmo, aqui, ó! A rainha do deserto! Rainha do deserto, deixa eu ver aqui, ó! Deixa eu ver se eu consigo devorar... Ah, que isso! Ela sumiu! Onde que ela foi parar, meu Deus? Calma aí, eu acho que ela tá querendo me... Pegar numa armadilha! Ah, é! Oh, rainha do deserto! Olha só! Eu vou devorar você! Caraca! É uma cobra que eu vou ter que te assar na airfryer, ó, fia! Vou ter que te assar na airfryer! Ô, fia, fica parado aí pra eu jogar você na airfryer, por favor, aqui, ó! Vou jogar uma nebrina em você! Tinha uma ideia, tinha uma ideia aqui, ó! Clones! Boa! Tá legal! Agora eu já consigo soltar quatro clones ao mesmo tempo! Isso é perfeito pra poder confundir a cabeça dela! Enquanto ela ataca os meus clones, eu vou aqui, ó! Mordendo pedaço por pedaço dela! Ótimo, 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 ótimo! Falta pouco, falta pouco! Vem cá! Falta pouco... Ah, não! Ela descobriu quem sou eu! Caraca, os meus clones foram embora! Clones! Apareça! Beleza! Joguei aqui, ó, mais quatro pra confundir ela! Oxe, não tá confundindo ela! Agora eu tô lascado, agora! Come! Falei! Rapaz do céu! Olha o meu tamanho! Meu Deus do céu! Eu acho que eu consigo devorar uma cidade que nem meu chefão, Sonic Taps! E eu tenho um novo poder! Será que isso aqui, ó, é forte? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó! O que eu consigo fazer com esse meu novo poder? Poder do vento! Azenha! Nossa! Que isso! Que que é isso, meu Deus? Caraca, esse poder de vento tá legal, hein? Deixa eu ver o que eu consigo levar com o meu poder de cubo aqui agora! Vamos lá! Força máxima! Eita, nós! Pera aí! Nossa! Sheen Knuckles Tapes se apresentando pro combate! O negócio é o seguinte aqui, ó! Foi obrigado a ter que virar isso daqui pra dar uns tapa! Dar uns tapa na cara daquele pilantra, daquele Sheen Sonic Tapes! Ele fica achando que é o Bambambá, que é o Boladão! Eu vou dar uma mordida na cara dele! Isso sim, rapaz! Eu virei isso daqui! E o negócio é o seguinte, meu objetivo é evoluir pra ficar tão forte quanto aquele sem vergonha! Nem que eu tenha que devorar toda essa vila que tá me entendendo, seu villager! E bem, pra isso, eu tenho esse livro aqui chamado Livro da Evolução! Onde nele tem tudo que eu preciso devorar pra me tornar um Sheen Super Poderoso Knuckles Supremo! É! E a primeira coisa que eu preciso devorar é um palhaço amaldiçoado! Pera aí! Palhaço amaldiçoado? Onde que eu vou achar um palhaço amaldiçoado? Por acaso tem algum circo por aqui? Eita, nós! Tem um circo ali! Caraca! Nesse caso, as coisas ficaram um pouco mais fáceis pra mim! Aliás, quais os meus poderes? Bem, basicamente, eu sou forte! É isso daí! É que nem o Knuckles, né? Mas também não sou tão forte quanto o Sheen Sonic Tapes! Por isso que eu preciso ficar mais poderoso ainda! Bem, ali tá o circo! Que pare... Ah, ele me parece! Ó, é um palhaço amaldiçoado! Ali tá me parecendo ou abandonado ou amaldiçoado! E assim, acho que vai dar certo! Let's go! Eu preciso devorar ele pra ficar mais forte! Ó, aqui é o circo! Então... Ó, tem umas cabras aqui, cara! Que negócio... Isso aqui é macabro! Isso aqui, eu vou entrar aqui... Por que ficou de noite? Por que ficou de noite do nada? O que é isso, cara? Bem... É... Eita, nós! Ele parece ser mais amaldiçoado do que eu pensei, meu Deus! Calma lá, amigo! Calma lá! Olha só! Eu só vim aqui pra... Eita, nós! Ele focou os... Ele focou os fantasmas! Calma aí! Eu só preciso devorar, cara! Só espera um pouquinho! Deixa eu te devorar só rapidinho! Eita, nós! Ele soltou a cabeça! Isso aqui é normal, rapaz? Eu acho que ele que é Sheen, eu acho, hein? Eu não sou Sheen nada não! É ele que é! Vamos devorar ele! Vamos devorar ele! Vem cá! Vem cá! Isso! Vem cá! Fica paradinho! Fica paradinho! Fica paradinho, cara! Fica paradinho! Isso, 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 isso! Boa, boa, boa! Eu tô devorando ele! Calma lá, calma lá, calma lá, cara! Eita, nós! Ele jogou a cabeça dele aqui pra lá! Eita, nós! Calma lá! Ai, ai, ai! Cara, ele tá jogando essas bolinhas esquisitas! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! O bom que ele fica parado... Ai! É só quando ele solta essa cabeça dele que aí fica impossível! O que é isso? tem um fantasma. Não, não, não. Sai daqui, fantasma. Sai daqui, fantasma. Sai daqui! Ele me possuiu! Fantasma, sem vergonha! Sai da minha frente, cara! Eu preciso morder, devorar aquele bicho. Pera, e se eu devorar esse fantasma aqui? Eu vou devorar esse fantasma. Quer saber de uma coisa? Eu vou devorar você também, cara. Você deve ser amaldiçoado aqui. Só que você não é um palhaço, né? Então, acho que não vale. Tá, preciso ser você mesmo. Vem cá, o teu sem vergonha! Eu vou devorar você. Isso, isso. Eu tô parado. Deixei ele parado aqui, ó. Isso, 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 isso. Vai! Ai, não, não, não. Tô quase. Ai, que fantasma! Pilantras! Toma, cara! Meu Deus do céu. Cara, mas eu tô com esses fantasmas aqui, tão me jogando pra lá e pra cá, cara. Beleza, beleza. Eu tô aqui, ó. Eu tô travado exatamente onde eu preciso dar. Isso, 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 isso. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Eu vou te devorar. Não tem jeito, seu palhaço. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai, meu Deus, falta pouco, falta pouco, falta pouco, com certeza. Ah, devorei! Isso! Tá legal. Eu acho que eu tô um pouco... Ah, 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 conseguimos evoluir. Sai daqui, ô fantasma! Sai daqui, ô fantasma, minha camarada! Eu vou acabar com esse fantasma. Vou acabar com esse fantasma. Toma! Caraca, a minha mão, ela mudou aqui agora. Quer dizer, minha mão não, né? A minha é tipo uma espada. Nossa, tem muito fantasma aqui. Eu acho que é melhor eu deixar eles pra lá, hein? Porque eu acabei com um deles. Ganhei essa ectoplasma. Sai fora, cara. Sai daqui. Ai, vou meter o pé desse lugar. Ai, cara! Chispa daqui, cara! Vou meter o pé, vou meter o pé. Eu consigo... Eu consigo correr um pouco mais rápido agora. Ai, ai, ai! Ai, não, o fantasma tá vindo atrás de mim. Sai fora, fantasma. Sai fora, fantasma. Sai fora! Tá legal. E agora eu consigo enxergar no escuro. Provavelmente esse é um dos meus novos poderes aqui. Que isso, cara? Que isso? Ô, minha lingona! Caraca! Villagerzão, toma aqui, ó. Na sua cara. Rapaz, se isso aqui bate na testa do villager, arranca a testa dele. Meu Deus, faz um corte. Meu Deus, só que medo. Eu ganho um novo poder também. Eu consigo fazer alguma coisa aqui, ó. Caraca! Eu fiz um espinho de... Nossa, cara. Eu fiz um espinho de pedra no chão. Vai, moscano, com meus poderosíssimos poderes de Shin... Knuckles Tapes. Mas eu não preciso nem falar que esses poderes aqui não são nem 2% do que é a força do Shin Sonic Tapes. Então eu preciso ficar mais forte ainda. Será que eu tenho que devorar essa vila? Eu acho que não. Eu preciso devorar 3 animais diferentes. Tá legal, então. Ô, que isso? Bem, ficou de dia. Bem, 3 animais diferentes. Então eu vou ter que encontrar 3 bichos diferentes por aqui. Tem que ser bichos fáceis. Ah, não. Elefante não, cara. Ô, que isso? Mas tem uns ratos aqui no chão também? Eu acho que o rato é uma boa ideia, até. Tá legal. Vou devorar esse ratinho aqui, ó. Vem cá, ratinho. Não sai daí, não. Ele tá me batendo, ratinho! Ratinho, fica paradinho, ratinho. Fica paradinho, fica paradinho aqui, ó. Deixa eu devorar você, rapaz. Vem cá, vem cá. Ele tá fugindo, tá fugindo. Vai fugir não, rapaz. Vai fugir não, porque eu vou devorar você. Eu vou devorar você, cara. Ratinho devorado. Aê. Olha, rapaz. Vou devorar esse aqui também. Devorei. Primeiro animal devorado. Agora, o elefante, será que eu devoro? Mas pera aí, tá falando aqui, ó. Precisa ser diferentes animais, né? Não pode ser outros ratos então. Preciso pensar aqui, ó, bem. Alguns sejam fáceis. Tomara que não seja um elefante. Tem que ser um outro bicho. Será que o porquinho conta, cara? Conta, né? O porquinho é animal, né? Então é isso. Eu vou devorar um porquinho aqui, ó. É isso. Vem cá, porquinho. Fica paradinho, rapaz. Eu preciso... Você vai virar bacon na minha barriga, rapaz. Você vai virar bacon na minha barriga. Fica paradinho. Fica paradinho. Isso, 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 isso. Perfeito, perfeito. Tá quase, 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 tá quase. Meu Deus do céu, que difícil devorar um porco, meu Deus. É um porco. É só um porco, mas tá demorando aqui. Aê, demorei ele. Perfeito. Bem, eu não tô vendo outros animais aqui. Inclusive, eu tô vendo ali, ó, outro elefante no meio do caminho. Então, eu acho que o único animal disponível pra eu devorar aqui vai ter que ser um elefante, né? Beleza. Estou mais forte aqui. Consigo devorar o elefante tranquilamente. Então, vem cá. Vem cá, vem cá, seu elefante. Você é o último bicho que eu preciso devorar pra evoluir, cara. Ô, cara, deixa eu te devorar, por favor de Deus. Eu só preciso devorar o senhor aqui, ó, pra você não virar nada pessoal, entendeu? Só pra ficar mais forte pra derrotar os Shins Sonic Tapes. Aê! Caraca, por incrível que pareça, ele foi o mais fácil de todos, hein? Shóia! Ha, 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 olha só o Knuckles. Nossa, cara, que isso? O meu olho ali atrás, que medo, cara, sai fora. Até eu tô com medo de mim mesmo. Tá legal. Sonic, eu estou quase pronto. Eu só preciso evoluir mais uma vez. E aí sim, eu consigo derrotar o pilantra. Sem vergonha. Porco! Ah, meu Deus do céu, eu não sei nem como é que chamar ele. Ouriço sem vergonha. Pra acabar, é pra você acabar com ele. Bem, eu tenho aqui agora os poderes que acho que mudaram e talvez até melhoraram até. Vamos ver aqui, ó. Pedra! Pedra! Oh! Não consigo. Bem, vou fazer o espinho de novo. Espinho! Nossa! Agora tá legal. Agora meus espinhos tá maneiro. Antes eu conseguia só soltar um espinho. Agora eu solto até, sei lá, cinco espinhos. Ali é isso? Eu também tenho outros poderes aqui, como por exemplo... Nossa! Eu fiz um sanduíche de terra. Ah, é, rapaz. Eu tô ficando forte. Vai moscando comigo. O que que é isso? Ah, vamos testar aqui, ó. Ah, apareceu uns magos aqui. Eu vou testar minha força aqui agora. E aí, ó, maguinho? E aí, como é que vocês estão? Toma aqui. Sanduíche de terra. Pá! Prendi um mago aqui na terra já. Ótimo. E aí, hã? Hã? Como é que vocês estão? Espeio de pedra! Ah, já acertei o pé do pilantra, do maguinho aqui, ó. Toma aqui, maguinho. O cara tá desviando meu poder. Tá desviando. Tá, eu tenho mais um poder aqui, ó. Fazer um golem de terra? Eu não sei se vai ser bom isso aqui, mas vamos testar aqui, né? Toma! Uou! Ó o golem! Ó o golem! Bate, golem! Bate neles! Caraca, eu tenho um servo aqui agora. Ah, eu tô começando a achar que ele já tá valendo a pena aí bater lá no, no Shin Sonic Tapes, hein? Ó! O cara colocou, ele colocou uma bolha no meu monstro! Acabei com o deles. Você, amigão, sanduíche de terra. Nem precisou, nem precisou. O meu golem! Olha, rapaz do céu, tu é prestativo, tu merece um aumento. Você mereceu agora. Seu chefe vai, vai devorar aqui, você aqui. Brincadeira, brincadeira. Deixa ele aí, deixa ele aí. Beleza. O baú dos caras tem um cadeado! Mas quem que usa cadeado no Minecraft, meu Deus? Que isso, cara? Que desconfiança, Agora eu acho outro animal. Olha lá, é uma anta aqui, ó. Meu Deus do céu, igual aqueles magos ali. Enfim, o meu próximo mob que eu preciso devorar é um alien e um homem das neves. Assim, assim, o homem das neves, eu imagino aonde que eu devo encontrar, né? Lá nas neves. Agora, e o alienígena? Onde que eu vou encontrar? Vou pro espaço, cara? Eu acho que é meio complicado isso aí, hein? Eu tô vendo um bicho ali que ele tá devorando tudo que veio pela frente. Eu acho que aquele ali, que sem sombra de dúvidas, só pode ser um ET. Talvez saiu daquele lugar ali. Bem, nesse caso, eu vou ter que me aproveitar pra devorar dele. Tomara que ele não me devore, né? Se ele me devorar, ele que tá... Eu tô com medo dele me devorar, cara. Ele parece ser bem marcável esse daqui, hein? Beleza? Olha só, ele tá parado aqui, tá parado. Rapaz, vem cá, vem cá. Ó, eu sou o Nanko, rapaz. Eu sou o Nanko aqui, ó. Tu me conhece do Sonic, rapaz. Deixa eu devorar você aqui só um pouquinho, rapaz. Você tem que contribuir com a minha causa. Eu preciso acabar com o Shin Sonic Tapes. Ele tá atacando todo mundo aí, cara. Ele tá... Ele tá maluco da cabeça. Ele me aprisionou e tudo mais. Aê! Devorei um deles. Nossa, foi mais fácil do que eu pensei e se acreditava. Eu achei que ia ser mais difícil fazer isso aqui, hein? E eu nem precisei utilizar minhas técnicas de poderes. Isso é ótimo. Ó, que sorte. Eu tô num bioma de neve. Será que por aqui tem aqueles monstros da neve? Cara, é... grande. Pode estar em qualquer lugar esse mob. Bem, mas tá aqui. Isso com certeza é um homem das neves. Bem, olha só. Eu não posso derrotar ele simplesmente. Eu preciso devorar ele. Ah! Rapaz, você acha que você é o único que sabe dar rugido? Rapaz, eu vou dar rugido de você, hein, rapaz. Vem cá, vem cá, vem cá. Preciso devorar você. Preciso devorar você. Ai, eu vou devorar você. Eita, calma lá. Ai, caraca, ele me jogou aqui pra baixo. Beleza, eu vou pegar esse vergonha aqui. Rapaz, eu tô ficando bom. Rapaz, tá achando que eu tô de brincadeira aqui? Ó, eu vou acabar contigo. Vem cá, eu preciso devorar você. Não, não cai não, cai não. Eu caí também, que bom. Ele caiu na água, isso é ótimo. Aqui, ele tá com a movimentação meio atrasada agora, porque tá na água, né? Então, devorei ele. Olha só que... Que isso? Cara, eu ganhei uma esmeralda do caos. Caraca, é a esmeralda verde. Nossa, olha só o meu tamanho. Agora sim. Se o Sonic Tapes não evoluiu muito, eu tenho a força pra brigar contra ele. Mas eu quero testar, cara, eu ganhei muitos poderes aqui agora. Uma delas é, por exemplo, isso daqui que... Nossa, eu tenho uma orb em volta da minha cabeça aqui, sei lá. Se eu mandar atacar isso aqui, por exemplo, ataca isso aqui. Ah, essa orb ataca. Mais um ataque, vai, vamos ver. E isso aqui, o que isso aqui faz? Não sei, cara. Toma aqui, mais um. Joguei mais uma dessas orbs aqui. Toma! Eu não sei não, mas e esses meus espinhos aqui? Será que eles melhoraram aqui a força dele? Vamos ver. Já! Nossa! Olha só a quantidade de espinho que eu solto agora. Caraca! E essa espada aqui? Eu não tinha reparado essa espada aqui. Deixa eu ver a força dela. Deixa eu dar um tapa nesse aqui. Caraca! Nossa, mas eu tô tão forte que eu não sei nem qual que é a minha força. Ó, tem uns magos aqui, deixa eu ver. Bate nele. Nossa! Caraca! É um leque... Nossa, uma espada explosiva! Toma aqui, ó. Nossa, eu bato qualquer um, eu acabo com todo mundo? Aí não dá, né, cara? Toma aqui, o cara tá invisível aqui, ó, mas já era, acabei com ele. E o golem de pedra? Nossa! Olha o tamanho do meu parceiro. Vai brincando com ele, ó, se eu der, ele aguenta... Nossa, é, ele é acabado na hora se eu bater nele, no caso, mas... Agora sim! Sonic Tapes, eu estou preparado aqui. Vamos encontrar o pilantra. E se ele aparecer na minha frente, eu já vou soltar esse poderzão nele. Pá! A minha cápsula de terra gigante. Olha só! O circo tá cheio de pilantras, daqueles fantasminhas camaradas, camaradinha, né não? Leva a minha cápsula de terra. Pronto, agora acabou com eles. Tá ótimo aqui então. Ha, ha, ha. Pra vocês terem uma ideia do meu poder. Pra vocês terem uma ideia do meu poder.